Oi gente, boa tarde. Com imagens belíssimas da Arena Castelão, a gente abre agora o nosso Domingão de Match Day de Campeonato Brasileiro, que você vai acompanhar junto com a gente, o jogo entre Ceará e Juventude. Dois times que estão próximos na tabela de classificação, dois pontinhos separam as duas equipes, dois times também que não perdem a quatro jogos. Do lado do Ceará, é verdade que são muitos empates nesses quatro jogos. Três empates e uma vitória, mas uma vitória diante do Atlético Mineiro, que muita gente coloca como postulante ao título do Brasileirão dessa temporada. Do outro lado, Juventude, nesses últimos quatro jogos, três vitórias e um empate. E vitórias também importantes. Também encontrei equipes que se colocam como postulantes ao título, venceu o Flamengo, venceu o Grêmio. São essas duas equipes que vão jogar daqui a pouquinho e você vai acompanhar junto com a gente aqui na TNT Sports e no estádio TNT Sports. Aliás, o Juventude com reforço, Douglas Friedrich, que era goleiro do Bahia até outro dia, anunciado essa semana, já está lá treinando junto e se preparando, inclusive, para o jogo, junto com os jogadores do Juventude. Daqui a pouco a bola rola para essa partida, claro. A gente vai para o Castelão, vai conversar com a Monique Danello, com os nossos comentaristas também, para trazer todos os detalhes do jogo para você. Mas antes a gente faz um intervalo rapidinho, tá? Você fica junto com a gente, porque na volta a gente vai falar aqui dos jogos de mais cedo, desse domingão de Campeonato Brasileiro, do Fla Flu, de Esporte e Palmeiras. Vamos falar do jogo que vem a seguir e no estádio TNT Sports a gente mostra a vitória do, nesse momento, líder do Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense, que venceu o Fortaleza. Segura aí, a gente já volta.